O Provias, Programa de Recuperação de Rodovias do Governo de Minas, avança com a execução e término das obras em estradas do Nordeste Mineiro. Estou falando de trechos da MGC 418 em Toflotone e MG 101, entre Fronteira dos Vales e Joaima. A reportagem está aqui, pode balançar. A reforma da MGC 418 que corta o Vale do Mucuri está praticamente concluída. Foram quase dois anos de atividades de recuperação da pista e troca de sinalização. Com investimento estimado em R$ 90 milhões, o diretor do DR, Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Rodrigo Tavares, explica que as atividades estão quase finalizadas no trecho conhecido como Estrada do Boi. A gente está concluindo agora a recuperação da MGC 418, a Estrada do Boi, 178 quilômetros totalmente recuperados aqui de Toflotone, Carlos Chagas, Nanuque, até chegar à divisa com a Bahia. Mais de R$ 90 milhões investidos, que se juntam a outras obras que fizemos na região, Ataleia, Nanuque até Montanha, Ladainha. A gente também licitou e deu ordem de início a um novo contrato aqui de conservação e manutenção de toda a malha viária no entorno de Toflotone. Após encerrar a reforma da MGC 418 nos seus 178 quilômetros, o DR agora investe as suas atenções numa importante estrada da região do Vale do Jequitinhonha. São apenas 13,5 quilômetros, mas importantes para uma população de cerca de 200 mil habitantes. Essas imagens são de acidentes na MG 105 entre fronteira dos vales e Joaima. Por conta do patrulhamento da estrada, motoristas se arriscam em manobras. Nesse outro caminhão boiadeiro desceu na ribanceira. O motorista pulou do veículo com medo. O diretor do DR garante que ela será concluída no início do ano que vem. A obra está indo no ritmo bom. É uma obra que ficou inacabada há mais de 20 anos, faltando essa ligação entre fronteira dos vales e Joaima. A gente licitou essa obra de 13 quilômetros desse remanescente. A obra começou em abril desse ano. A gente já está com o trecho de terraplanagem praticamente pronto até a serra, que é o ponto mais crítico dessa obra. A gente pretende começar ainda em setembro a pavimentação. A expectativa nossa é pavimentar de 8 a 9 quilômetros esse ano, restando apenas 5 quilômetros para a gente pavimentar no começo do ano que vem. E por fim, a esse trecho que causa tanto sofrimento para toda a população que precisa sair do Jequitinhonha para poder acessar o Mucuri. O DR também vai executar reformas em outras estradas do Nordeste Mineiro até o fim do ano, segundo o diretor-geral da instituição. Quem está passando por Poté, Malacaxeta, já está havendo uma melhoria nessa rodovia. Vamos começar um trabalho agora importante também, preventivo, até para na hora que começar o período de chuva, a gente ter uma estrada melhor dessa que dá acesso até Novo Cruzeiro. E estamos agora na fase de termos o projeto, de terminar o projeto da recuperação de uma rodovia importante. Lá, depois de Águas Formosas, Águas Formosas, Machacaliz, Santa Helena, vamos recuperar aquele tripé todo. E estamos também em trabalho de desenvolvimento do projeto para a gente poder licitar também em breve a estrada que vem de Ouro Verde, Freigaspar, até chegar até o Flotônio. É, e progresso para toda a nossa região, né? É, para a gente parar de ficar falando desse tanto de acidente aí, de coisa estranha, né?